Oi gente, eu tava aproveitando que hoje foi dia de gravar vídeos e decidi mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina assim em dias de gravar vídeo, tá bom? Geralmente eu escolho um dia que seja de folga minha, porque eu trabalho e que tenha mais luminosidade assim Esses dias tá um pouco ruim por causa da chuva, não tá tendo muita luz Então eu aproveitei agora que a luz tá um pouco mais forte pra poder gravar pra vocês, tá? Eu gravo em frente a uma janela aqui no meu quarto, eu gravo em frente a essa janela aqui no meu quarto, porque a iluminação é melhor, né? E como aqui tá muito quente, eu tive que pôr o ventilador pra ligar Geralmente eu começo anotando aqui na minha agenda os vídeos que eu tenho pra gravar, tá? E vou marcando um X conforme eu vou gravando o vídeo, tá? Então, hoje eu vou gravar três vídeos, tentar gravar três vídeos Aqui fica os perfumes, que vocês já viram que eu gravava aqui em frente Mas a luz geralmente tava batendo só de um lado do rosto, então ficou ruim As caixinhas tão assim desorganizadas, porque o vídeo é sobre perfumes Então eu tive que tirar os perfumes pra fora pra poder ver quais perfumes que eu ia utilizar no vídeo e tal, né? Aqui, eu deixei um negocinho de maquiagem, que eu já tô maquiada, como vocês viram Eu já maquiei, eu não gravei, eu decidi gravar esse vídeo depois que eu já tinha maquiado Então eu maquiei, fiz a minha maquiagem um pouco mais simples, coloquei cílios por X, como vocês viram Tem alguns perfumes aqui no chão, coloquei no chão mesmo, tá? Pra poder gravar o vídeo, poder responder as perguntas, gravar os vídeos Peguei esses dois protônomos, coloquei aqui na cama, tá? E vou sentar no chão pra poder gravar Como vocês podem ver, é tudo gambiarra, ó O que tá segurando ele é o banquinho, o ventilador deitado, tá? Porque a gente não tem, a gente tem que... Porque a gente tem que se virar com o que a gente tem, né? Então a bagunça ali perto do computador, porque como eu falei, eu tava arrumando também Eu vou até fazer faxina no quarto ainda Eu tenho que negociar, então não repara na bagunça Eu uso esse tripé aqui que eu comprei no Mercado Livre, tá? Ele foi baratinho, foi uns 60 reais, eu acho Ele fica mais alto do que isso, tá? Eu abri ele aqui, e ele tem mais uma perninha pra poder abrir Fica um pouco maior, tá? E eu coloquei ele dessa altura assim pra poder me filmar aqui já Que eu vou sentar no chão e já vai mostrar eu por aqui Como eu disse, eu gravo em frente àquela janela Porque a iluminação é um pouco melhor Os perfumes estão no chão E é isso Eu gravo os vídeos pelo celular, tá? Como vocês sabem Vou sentar aqui um pouco pra falar pra vocês Eu gravo os vídeos no meu celular, pra quem não sabe, tá? Eu acho que eu já comentei aqui, mas pra quem não sabe Eu gravo eles no celular O meu celular é o Lenovo Vibe K5, tá bom? É um celular muito bom assim, quando tem iluminação boa A câmera dele é muito boa Eu tô gravando com a câmera frontal nesse momento Alguns vídeos eu tô gravando na câmera frontal E tem dias que eu gravo na câmera traseira Porque a câmera traseira é um pouco melhor, tá bom? Mas hoje eu tive que gravar tudo na câmera frontal Porque tá difícil de... Geralmente quando eu gravo na câmera traseira Eu tenho que colocar um espelho atrás Pra poder enxergar melhor Pra poder... Assim, pra poder ver o que eu tô gravando assim no espelho Na tela do celular, né? Porque quando ele tá na traseira Não dá pra ver que a gente tá gravando Mais pra frente eu pretendo comprar uma câmera, tá? Pra poder melhorar aqui a imagem no canal Pra poder melhorar pra vocês Então, mas eu comecei o canal gravando com o celular mesmo E tô indo, por enquanto, aí, né? Quero comprar também depois uma iluminação, tá? Uma softbox Poder não depender da luz do dia Porque é muito ruim E durante o dia faz muito barulho Então eu acredito que se eu tiver uma softbox Eu vou poder gravar até de noite Então vai ser bem melhor Até dias que eu for trabalhar assim Que eu chegar em casa e tiver afim de gravar Eu posso gravar porque vai ter iluminação Então, mais pra frente eu pretendo comprar a softbox, tá bom? Então, sempre antes de gravar Eu já pego um copo de água Vou tomando E já deixo outro copo poder ir tomando assim ao longo dos vídeos E como eu vou falar muito Eu sei que a garganta vai ressecar Então eu já deixo a água próxima Então, pessoal Agora eu vou gravar um vídeo pra vocês Daqui a pouco eu volto, tá bom? Que como eu falei Eu gravo tudo no celular Então como eu vou colocar ele agora no tripé Não tem como eu me filmar, né? Porque eu uso só o celular Então não tem como, tá bom? Pessoal, já terminei de gravar um vídeo aqui Dois vídeos, no caso Gravei com essa blusa E agora eu vou ter que trocar de roupa Pra poder não ficar tão, assim Tudo gravado no mesmo dia Mas pra poder não ficar tão enjoativo Tudo a mesma roupa sempre Eu vou trocar um pouco a roupa Troquei o batom também Não deu muita diferença de um primeiro vídeo pro segundo Mas é isso Eu vou tentar pôr um batom diferente agora Pra poder gravar o terceiro vídeo E gravando o terceiro vídeo Eu vou fazer as fotos, né? Pra capa do vídeo E já vou mandar pro computador, tá bom? Eu mostrei os perfumes aqui Ficam aqui pra vocês Bagunçados Mas também tem aqui no quadra-roupa, tá bom? Não vou mostrar muito Que tá muito bagunçado o meu quarto Mas tem mais perfumes aqui Então eu tiro daqui também, tá bom? Pessoal, por enquanto Tem que ficar gravando nessa gambiarra, assim, né? Porque eu não tava preparada Eu sempre quis gravar vídeo pro YouTube Porque eu gosto muito de assistir conteúdos do YouTube Mas foi uma coisa, assim, de última hora Então eu não tenho câmera profissional Não tenho cenário, assim, né? Então, mas eu pretendo melhorar pra vocês Assim, daqui pra frente Eu espero que vocês estejam gostando, assim Desses tipos de vídeo Eu fiz o vídeo de vlog pra São Paulo Quando eu viajei pra São Paulo Se você ainda não viu Deixa aí nos cards pra vocês verem, tá bom? Que foi o primeiro vlog, assim, do canal E eu gosto muito de vlogs, assim Eu só não sei se eu sei fazer muito Mas com o tempo a gente já aprende, né? A fazer melhor Espero que vocês estejam gostando dos resultados, tá bom? Coloquei essa blusinha aqui pra gravar Como vocês viram Pra gravar os dois segundos vídeos E agora eu vou escolher outra roupa Pra poder gravar Pessoal, eu coloquei minha segunda blusa agora Pra poder gravar vídeos Como eu falei pra vocês Eu já gravei dois vídeos com a mesma blusa Então eu enjoei Quis pôr um pouco diferente Podendo parecer Que tá tudo igual, assim Podendo enjoar, assim, né? Coloquei essa segunda blusa preta aqui Coloquei um colarzinho Que eu tenho aqui Que eu gosto muito dele Tá pretinho Passei um batom um pouquinho mais forte Vermelho, assim, um pouquinho mais forte E é isso, pessoal A unha continua a mesma Eu não coloquei brinco Porque como o cabelo tá tampando Então eu acho que não precisava mesmo Então tô sem brinco Como eu já gravei os dois vídeos E pra poder não encher tanta memória, assim, do celular Eu comprei um cartão de memória externo Mas mesmo assim eu não gosto de encher muito Porque uma vez eu fui gravar vídeo, assim E eu perdi o vídeo Foi corrompido Então sempre que eu vou gravando vídeo, assim Se eu gravar quatro vídeos Tipo assim, de dois em dois Eu coloco no computador Então quando eu vou gravar três vídeos Como hoje Eu separo os dois E já coloco aqui no computador Verifico se tá tudo certinho As capas eu não coloco Que eu deixo no celular Pra depois editar um pouco a foto Antes de colocar pra vocês Na maniatura do vídeo E é isso, pessoal Pessoal, pra quem tem dúvida Eu edito meus vídeos nesse Sony Vegas Pro 11 Eu não entendo muito bem, assim, de edição Tá? Então eu uso ele, assim, mais pra coisas bem básicas Mas eu gosto dele porque ele, assim Ele converte muito rápido o vídeo e tal Então quando eu quero editar mais rápido o vídeo Por incrível que pareça Eu consigo um resultado mais rápido nele Então eu uso ele pra poder editar Não edito, sei lá, no vídeo Ou no celular, não Algumas pessoas acharam Eu edito ele no computador mesmo Tá bom? E esse aqui é o vídeo que eu tava editando Pra vocês Que já foi lá no canal Que é o... Sobre autoestima, tá? Sobre autoestima, padrões E eu tava editando ele por aqui Como vocês podem ver E já tá aí no canal Tá bom? Pessoal, terminei de gravar Agora eu vou Arrumar toda essa bagunça aqui Que eu mostrei pra vocês Cansa um pouquinho, né? Mas todos os dias de gravar vídeo É assim mesmo É... Tenho que desmontar o... O tripé Colocar os perfumes na caixinha Colocar no lugar E depois eu tiro toda essa maquiagem Tá? Porque eu não fico com maquiagem dentro de casa Porque eu sei que faz muito mal pra pele Então assim que eu acabo de gravar Eu já tiro Só se eu for sair pra algum lugar Que eu já deixo ela na pele Então... Mas como eu não vou sair hoje Então eu já vou tirar essa maquiagem E depois tomar um banho E depois descansar Descansar não, né? Depois começar a separar os vídeos Editar É... Editar a capa, né? Porque, querendo ou não Dá um pouco de trabalho E eu separo os dias de folga Pra poder gravar Pra poder, né? Eu gravo no dia de folga Se eu acabar muito tarde Se estiver muito cansada Então no próximo dia de folga Ou assim que eu chego de serviço Ou assim que eu chego do trabalho Eu chego sempre umas seis Seis e meia Aí eu já começo a editar vídeo Pra poder publicar pra vocês Tá bom? É... Eu tô tentando colocar Pelo menos um vídeo por semana Mas já tem semana Que tá indo dois vídeos Tem semana que tá indo três Mas eu tô pelo menos Colocando no mínimo Um vídeo por semana Aqui pra vocês Tá bom? Como vocês podem ver Eu faço as coisas assim Dentro das minhas possibilidades Como eu falei pra vocês Eu quero melhorar daqui pra frente Comprar uma câmera nova Comprar iluminação Mas enquanto eu não tenho isso Eu gravo em frente à janela E com o celular mesmo Tá bom? Tô muito cansada agora Quem diria, né? Cansar gravando vídeo Mas cansa, viu gente? E é isso, pessoal Eu espero que vocês gostem de vlogs Assim Porque eu também gosto muito De assistir vlogs Mais pra frente Eu vou tentar gravar mais vlogs Assim Quando eu fizer coisas Um pouco mais interessantes Que como vocês viram Minha vida É muito interessante, né? Só que não Mas assim Eu quis mostrar pra vocês Como é um dia de gravação Assim pra mim Tá bom? E se vocês não assistiram O vídeo de vlog Pra São Paulo Como eu falei pra vocês Assistam aí no canal Tá bom? Assistam aí meus outros vídeos Também Me sigam aí nas redes sociais Não esqueçam, tá bom? Vai estar todos linkados aí No box de informações Também é só clicar na descrição Que já vai ser redirecionados E como eu falei Agora eu vou acabar De arrumar essa bagunça aqui Tomar um banho E depois começar a editar Mas antes Eu vou comer alguma coisa E descansar Porque cansa, viu? Até é isso, pessoal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau